O grande segredo desse negócio é porque se pegar realmente uma pessoa, um colega nosso que seja de outra área, é verdade, ele vai ser induzido pelo ego, compra e venda, porque na cabeça dele não, tem que ser compra e venda pra eu me sentir mais seguro, só que é uma sensação errada, uma sensação que não é real, porque quando você faz o compra e venda, a chance de uma anunidade é muito grande, e nessa situação, outros colegas fariam o que? Sessão de direitos hereditários, que é uma outra fria, porque é uma outra fria, porque a sessão de direitos hereditários, quando nós vamos usar, ela também de fato, ela tem um formalismo, que é a escritura pública, a anuência dos demais herdeiros, então também é muito problemática em relação a isso, então nós vamos para um contrato puro, que não tem tantos requisitos e formalidades, ele é um contrato seguro, mas não tem tantos requisitos e formalidades, fazendo uma sessão de direitos possessórios bem feita, bem robusta, criada por você, começa lá pelo título, sessão de direitos possessórios e afins, qualificação, a mais completa possível, depois, objeto do negócio, valor do negócio, forma de pagamento, dos direitos possessórios, fala denunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, depois, fala do direito de moradia, também, fala das obrigações, que é um contrato obrigacional, fala depois de novo da posse, que esse contrato serve para justo título, para todos os fins de direito, inclusive ações de uso capião, regularizações de imóveis de todo gênero, judicial e extrajudicial, e ainda para qualquer ação possessória. batendo nisso, esse contrato vai ficar robusto, vai te dar proteção, coloca duas testemunhas, pede essas cartas de anuência, se for possível, de quem está vendendo, quem está vendendo, não quer perder o negócio, normalmente arruma, pelo menos duas cartas, duas já é uma coisa, e vou ser sincero, assim que você conseguir, assinou o contrato, pagou, usa o capião, usa o capião, porque o seu uso capião, vai te proteger, vai criar um escudo protetor, se vir alguma coisa estranha, uma reivindicatória, uma ação, reintegração de posse, você está protegido, esse uso capião, dá para trabalhar com a soma de posse, após complementar, em média, dura dois, três anos, menos, é muito provável que você ganhe essa ação do uso capião, mas vamos dizer que não, que o pior aconteça, o uso capião não faz coisa julgada, a ação faz, mas materialmente não, perdeu, deixou transitar e julgar, dia seguinte você propõe outra ação, por quê? Porque com o uso capião e o andamento, dá para você trabalhar muito bem com o enunciado 492, da 5ª Jornal de Direito Civil, e assuma a 237 do Supremo, assuma a 237 do Supremo, para te proteger, se vem uma ação petitória, uma ação possessória, pelo menos você está protegido, em relação ao que pode vir, né? Entendi, mas eu queria saber também, essa ação de uso capião ordinário, extraordinário, a ordinária... Eu faria extraordinária, viu? Eu faria extraordinária. Sabe por quê? Porque a uso capião ordinária, tudo bem, 10 anos, tem lá a redução de 10 para 5, mas só vai ocorrer de fato, quando tiver aí um cancelamento no registro do cartório de imóveis, não é tão fácil ter isso, mas por que eu trabalhei a cara extraordinária? Porque nós estamos falando de uma posse de 2011, é muito tempo de posse, é uma posse de quase 12 anos, 11 para 12, então o uso capião aí na região vai durar pelo menos uns 3 anos e meio. Como você vai trabalhar com a tese da posse complementar e da posse, da soma de posse, você está trabalhando com duas teses que permitem você ganhar esse uso capião, no seu nome, usando a posse terceira e a posse complementar no decorrer do processo. Então eu usaria o extraordinário porque o juiz ou a juíza, o poder judiciário querendo aplicar uma jurisdição defensiva, e eles estão fazendo isso para se livrar do processo, não pegaria você com facilidade. Por quê? Porque o juízo de valor que eles podem fazer da má fé com você nessa ação de uso capião, fundamentada pelo 1238, não é possível, entendeu? Ficaria mais difícil eles pegarem você para bater meta no CNJ, decidindo em procedente, extinguindo sem resolução do mérito. Não seja uma posse, uma ação de posse, de uso continuo, uma ação de uso capião extraordinária.